Oi gente, vamos de passo a passo de progressiva, esse é o antes do cabelo, pode reparar que o comprimento ele tá bem ressecado, ele tá um pouco danificado, tá? Uns cinco dedos desse cabelo tava um pouquinho elástico, mas a cliente não aguentava mais essa raiz alta e aí, na verdade ela não é minha cliente, tá gente? Eu peguei mesmo o modelo pra trazer o vídeo pra vocês e mostrar como que eu faço nesses tipos de cabelo quando aparecem aqui, tá? Eu vou usar essa progressiva, a Maxi Blend, fusão dos ácidos força máxima, que eu recebi da Ibella Cosméticos, que eu vou deixar aqui na descrição o meu cupom de desconto pra vocês, que a gente tem cupom de desconto na loja, tá? Ela é composta por quatro ácidos e alurônico, o lático, o tanino e o cítrico, tá? Ela promete uma reconstrução capilar na fibra, ela tem queratina na composição e ingredientes ricos em vitaminas e proteínas, tá? Dá muito brilho, maciez, redução de volume, efeito progressivo, ou seja, quanto mais você usar, mais liso vai ficar. O passo a passo dela pede pra lavar o cabelo com shampoo anti-resíduo, tá? Limpar bem os fios antes, então eu lavei duas vezes com shampoo AR, não deixei pausa, tá? Como é um cabelo que tava com comprimento danificado. Eu tô aplicando o produto em toda a extensão e eu vou deixar de 30 minutos, tá? Mas eu achei que eu poderia ter deixado um pouco mais e vocês vão entender porquê, tá bom? Passou os 30 minutos, eu vou enxaguar o cabelo. Eu enxago 100%, tá? Porque é um cabelo que eu não posso deixar produto por causa do comprimento dele que está danificado, tá? Então, eu vou enxaguar 100%. Ela é minha cliente, tá, gente? Mas eu chamei ela pra ser minha modelo, pra fazer um teste com essa progressiva. Faz um tempão que ela não faz, assim, alisamento dessas coisas comigo, ela tem se virado sozinha. Então, imagina, por conta disso que o cabelo também tá um pouco danificado, né? Não sei o que ela tem usado, ela disse que usou só coloração, mas vocês viram que só tinha dois, três dedos de raiz, né? Depois que eu retirei 100% o produto, eu sequei o cabelo e fiz uma pré-escova, porque o produto pede pra fazer uma pré-escova e depois pranchar no mínimo sete vezes. Porém, gente, eu pranchei mais que sete vezes, principalmente essa raiz. Pode reparar que eu caprite muito mais na raiz, o comprimento eu passo duas, três vezes só, porque eu não quero prejudicar esse fio que está sem massa capilar no comprimento, tá? Ó lá, vamos lá de novo na raiz. Eu confesso, gente, que eu achei que eu poderia ter deixado o produto agir mais tempo, eu tô acostumada com progressivas de ácidos, que a gente deixa pelo menos uma hora de pausa agindo, que é o tempo que o produto age dentro do fio, né? Mas a embalagem vinha pedindo um tempo máximo de 30 minutos, eu assisti algumas resenhas, a maioria também tinha deixado 30 minutos, então eu resolvi fazer dessa forma, seguir o que a marca pede, tá? Então, mas a próxima vez eu vou prometer pra vocês aqui, hein, que eu vou trazer mais vídeo dessa progressiva, de formas diferentes de uso, com pausas maiores, pra gente ver um resultado ainda mais satisfatório, tá? Eu prancho, mexinha por mexinha, gente, ela levemente deu uma desbotada assim no fio, eu imagino que se eu tivesse deixado mais produto nesse comprimento, nesse cabelo, ele teria desbotado muito mais, porque a gente sabe que não existe uma progressiva de base de ácidos, que não desbota, não existe milagre. Toda progressiva que tenha qualquer tipo de ácido na sua composição, ela vai desbotar esse fio, tá? Desbota por quê? Porque a gente precisa da temperatura da prancha alta, então a prancha faz o desbotamento desse fio. Se você usar a temperatura baixa, você não vai ter um alisamento, né? O mínimo é 230 para você conseguir um 100% de alisamento em qualquer tipo de produto, qualquer progressiva, qualquer botox, né? Pra conseguir uma boa redução de volume. Então, eu pranchei a 230 graus, em média, 10 vezes cada mecha, 11 vezes. Varia muito, porque como eu falei, que tava mais, é, priorizando mais a raiz, eu passava de duas, três vezes, no máximo quatro vezes nesse comprimento, só de levezinho, por fazer que aquele tratamento que a progressiva tenha fique naquele fio. E, realmente, eu senti diferença, tá, gente? Eu fiz o teste da elasticidade com o cabelo molhado depois que eu apliquei o produto, depois que enxaguei o produto todo, depois do processo todo. Eu fiz e eu senti, sim, que ela deu uma reconstruída no fio, deixou o fio um pouco mais forte, sim. Porém, é um fio aí, um comprimento que precisa de muito tratamento ainda, tá? E isso não depende só de mim, depende muito mais da cliente do que de mim, né? Hoje em dia, as clientes têm mania de querer tratar o cabelo em casa, né? E, às vezes, compra até um produto bom, mas aplica de forma errada aquele tratamento, não faz aquele bom enluvamento, não aplica mecha-mecha e acaba não tendo um efeito 100% satisfatório que aquele fio precisa receber. Tem, agora, gente, ó, vou deixar esfriar e a gente vai enxaguar, tá? Ó, vamos enxaguar agora esse fio, esse produto, a gente vai retirar 100%, tá? Apesar que eu já tinha retirado, mas a gente vai enxaguar 100% o cabelo e eu vou fazer um tratamento, porém, eu não vou mostrar pra vocês, tá? Eu vou fazer um tratamento nesse comprimento, pro vídeo não ficar longo eu não mostrei o tratamento, aí já já a gente vai aparecer na cadeira. Voltando ao que eu estava falando, então, as clientes querem tratar os cabelos em casa e tal, então eu indico produto, eu vendo produtos, tal, no meu salão, pra linha home care, pras clientes e tal, eu ensino como usar, porque faz a diferença. No meu salão, eu quase não tenho saída de tratamento, assim, da cliente vir e querer tratar, não sei no salão de vocês aí, meus colegas, minhas amigas. Aqui eu tenho mais a química, luzes, cortes, sobreselha. Tratamento é bem difícil, tratamento aparece mesmo quando eu faço aquelas promoções malucas, aí aparece tratamento pra gente fazer. Mas, geralmente, as clientes preferem tratar em casa, tá? Essa minha cliente, ela tem um histórico bem complicado de coloração, tá? E olha como ficou a raiz dela depois de todo o procedimento. Ele molhado, eu gostei mais dele molhado assim, gente, do que secando e vocês vão entender porquê, tá? Podem reparar que molhado, ele ficou muito mais alinhado e a raiz ficou bem baixinha mesmo. Esse cabelo, ele tem um histórico muito fácil de quebrar por causa de excesso de coloração. Coloração de perfumaria, gente, é um problema sério na vida de nós cabeleireiros, viu? Porque é cada cabelo que às vezes aparece pra gente que não tem nem o que fazer, só tratar. E muitas vezes elas não querem fazer pacote, não querem tratar e aí não existe milagre, né? Só química vai cada vez mais esperando o cabelo. Olha só como ficou essa raiz. Falei pra vocês que eu tava priorizando mais a raiz, né? Pra gente diminuir esse volume dessa raiz, pra ela poder cuidar mais dos fios dela, pra ele melhorar, pra depois poder fazer de novo um alinhamento, né? Fazer a gente fazer de novo essa progressiva no cabelo dela. Ó, agora eu vou secar e vocês reparem que quando eu começo secar, a raiz ela vai ficar bem baixinha, porém esse comprimento que tá danificado, ele fica um pouco armado, porque eu não pranchei pra ter um liso. Porque se eu pranchasse pra ter um liso, eu ia queimar esse cabelo todinho, ele já estava danificado, ele ia ficar muito mais se eu priorizasse a raiz, a chapinha nesse comprimento. Então, assim, quando chega a cliente aí pra vocês, a cliente insistir que a raiz tá muito grande e tal, tal, vocês podem fazer só a raiz, sem problema algum. Não precisa ficar pranchando o comprimento, faz só o retoque de raiz, tá? O cabelo dela, ela tem muito cabelo, gente. Vocês não se enganem, ela tem cabelo demais e eu vou pôr aqui já já pra vocês verem como tava antes de eu fazer o processo e como ficou depois, tá? Eu já sabia do resultado que eu deveria ter. Eu já sabia que a minha raiz ia ficar muito mais baixinha e que pelo fato do cabelo tá um pouco danificado no comprimento e o fato dela ter muito cabelo e não poder ter caprichado na prancha nesse comprimento, iria ficar um pouco diferente, sim. Mas não tem problema algum, eu tô aqui pra mostrar pra vocês a forma que eu usei, o resultado que eu obtive, porque eu não gosto de mentir, né, gente? Eu não vou mentir aqui pra vocês jamais. Então esse é o resultado que vocês estão vendo aí, é o resultado que eu tive nesse cabelo. Ó, é um cabelo que ele é um pouquinho mais difícil na parte da nuca pra alisar, é um cabelo mais resistente na parte da nuca mesmo e assim mesmo eu acho que eu consegui o resultado até que bom. Por pouco tempo que eu deixei de pausa, gente, que eu acho que eu pequei isso. Eu deveria ter deixado pelo menos as de uma hora, que eu tenho certeza que eu teria um resultado muito melhor, mas eu vou trazer outro vídeo pra vocês com uma pausa maior e mostrando um resultado ainda 100% melhor. Ó como ficou essa raiz, ó como que tava antes esse cabelo. Olha a diferença do antes e do depois. Então assim, ao meu ver ficou bom o cabelo sim. Essa cliente minha, ela aceitou ser minha modelo, eu não cobrei nada dela pra usar essa progressiva, tá? Porque como é uma progressiva que eu não conhecia e aí eu fiz a proposta pra ela e aí ela aceitou. Já fazia muito tempo que eu não fazia o cabelo dela, gente, muito, muito tempo. Acho que um ano e meio que eu não mexo no cabelo dela, que ela vem se virando aí sozinha, tá? Então eu quero deixar claro pra vocês que não fui eu que danifiquei o cabelo dela. Já veio o cabelo já assim pra mim, tá bom? E é mais na parte de trás mesmo, viu? Que ele tá mais assim, um pouquinho mais danificado. Porém, se ela tratar, que nem eu falei pra ela, ela consegue recuperar, porque isso é, eu acho, ao meu ver, que isso é tinta, viu? Tinta não, coloração. Olha como ficou secando. Eu prefiro ele, é liso, molhado, ficou melhor do que secando, ativando com o secador, porque o cabelo acaba ficando com mais volume. Se deixar secar natural, ele vai ficar mais baixo. Mas, do que a gente tinha antes pra agora, foi um resultado muito bom. Esse é o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, se você gostou desse vídeo, deixa o like aí pra me ajudar, compartilha o vídeo, que é muito importante, e eu prometo, mais uma vez, que eu vou trazer mais vídeos dessa progressiva pra vocês, tá bom? Cupom de desconto, Sheila Gimenez, tudo maiúsculo no site da Ibella, vou deixar aqui na descrição pra vocês. Olha só, essa raiz ficou muito baixinha, gente, de verdade. Eu vou modelar esse comprimento e eu volto pra mostrar pra vocês. Cabelo finalizado, prontinho pra cliente e pra sua casa. Obrigado, gente. Beijos, tchau, tchau.